Inicialmente, convoco o conselheiro Cotto-Lovati para a composição de coro, em face da realização de exames do conselheiro Sérgio Borges, já justificando a sua ausência e adiando os processos da sua relatoria. E, em havendo coro, e presente o Ministério Público Especial de Contas, declaro aberta a sessão, submeto à Câmara para aprovação a ata da 42ª Sessão Ordinária, distribuída eletronicamente. Ata aprovada conforme distribuída. Comunicação. Não, não há. Palavra, franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Presidente. Conselheiro Cotto-Lovati. Estou pedindo uma alteração na decisão proferida na 42ª Sessão Ordinária, do dia 25 de novembro de 2015, no processo TC 346-2011, procedente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, interessado José Ferreira de Lima e outro, é uma pensão, onde se lê registro, leia-se retirado de pauta. Com aquecência do plenário, atendida o expediente de Vossa Excelência. Trago também o expediente protocolado sobre o número 67073, barra 2015, traço 7, encaminhado pelo senhor Judene Pereira dos Santos, processo TC Autos 3347, a Previdência Municipal de Pedro Canário, pleiteio e peticionário, prorrogação de prazo para enganamento de documentos, objeto de exame monocrática 1865-2015, informando ainda das dificuldades para obtenção de tal documento junto à Prefeitura Municipal, juntando o cópia do requerimento. Estou definindo o prazo 30 dias e estendendo aos demais integrantes. Comunique-se ao requerente, preferencialmente por meio eletrônico. Leitura de acordos e pareceres com a palavra do conselheiro Zé Antônio Pimentel. Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, Dr. Heron, Srs. e Srs. Acorda no TC 1396-2015, processo... Processo TC 6111-2015, saneamento da omissão arquivar. Acorda no TC 15-22-2015, processo TC 6359-2015, Fundo Municipal de Vila Valério, Precissão de Contas de Minestral, saneamento da omissão arquivar. Acorda no TC 15-21-2015, prefeito Municipal de Muqui, Precissão de Contas de Minestral, saneamento da omissão arquivar. Acorda no TC 15-23-2015, processo TC 6377, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Precissão de Contas de Minestral, saneamento da omissão arquivar. Acorda no TC 15-24-2015, processo TC 7404, Prefeitura Municipal de Vila Sul, Precissão de Contas de Minestral, saneamento da omissão arquivar. Acorda no TC 15-25-2015, processo TC 793-5, Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, saneamento da omissão arquivar. Acorda no TC 15-26-2015, processo TC 2488, Hospital Adalto Botelho, Prefeitura Municipal de Contas Anual, regular, quitação arquivar. Acorda no TC 15-27-2015, processo TC 5958, Prefeitura Municipal de Guaçuí, relatório resumido de execução orçamentária, saneamento da omissão arquivar. Somente, Sr. Presidente. Vamos para o julgamento de processos em pauta. Inicio. Inicio relatando o processo 10-158-2015, omissão de remessa de prestação de contas de mestral, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. Estou acompanhando o atendimento técnico, parecer misterial da Lava do Eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastasio, votando pelo arquivamento. Processo a seguir, 29-95-2013, prestação de contas anual, exercício de 2012 do Instituto de Pesas e Medidas do Estado do Espírito Santo. Foi realizado o primeiro pregão. Solicito a secretaria a realização do segundo. Contas presentes, interessado do processo 29-95-2013, prestação de contas do Instituto de Pesas e Medidas do Estado do Espírito Santo, exercício de 2012, responsáveis Alex Mariano, Luiz Paulo Rodrigues de Amorim, Lindomar José Gomes, Sandro de Oliveira, Marcelo Zanúcio Gonçalves, William Luiz de Abreu, Cleverson Burio Nascimento, Juliana Barcelos Nascimento, Alexandre Cordeiro Folador, Carlos Carlos Guilherme e Ingrid Stefani Gomes Leonel. Não se encontre, senhor presidente. Mantida e pauta. Processo a seguir, 27-94-2014, também a prestação de contas anual, exercício de 2013, feitura municipal de Muniz Freire, a solicitação de sustentação oral, solicita a realização do primeiro pregão. Contas presentes, interessado no processo 27-94-2014, a prestação de contas e feitura municipal de Muniz Freire, de 6-2013, responsável Paulo Fernando Mione, também não se encontre, senhor presidente. Mantida em pauta. Processo a seguir, 3-8-2-2015, representação, oriundo da Contraldoria Geral da União, estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial, da lavra do eminente procurador, doutor Luciano Vieira, extinguindo o processo sem resolução de mérito, em face da incompetência dessa corte, e remetendo cópias ao TCU, arquivando-se em seguida. Processo a seguir, 12-4-9-6-2015, a representação, também acompanho o entendimento técnico, parecer ministerial, da lavra do eminente procurador, doutor Luciano Vieira, pelo não conhecimento. Após o trânsito do arquivo-se. A seguir, processo 3-1-3-5-2015, a representação, acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial, da lavra do eminente procurador, doutor Eron Carlos Gomes de Vieira, votando pelo não conhecimento, dando ciência e arquivamento. Processo a seguir, 21-5-2015, de 2012, uma prestação de contas anual, Fundo Municipal de Saúde, Sano José do Calçado. Há uma divergência, vou fazer a leitura. 1-4-1-3-2-2. Eu vou continuar e fazer a leitura ao final. Processo 12.544.2015. Relato à gestão fiscal, Prefeitura Municipal de Alegre. Emissão de parecer de alerta em face de ter ultrapassado o limite de gasto pessoal. Arquiva-se em seguida. Processo 12.543.2015. Relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. Também emissão de parecer de alerta em face de ultrapassado o limite de gasto pessoal. Após, arquiva-se. Processo 12.552.2015. relatório de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Alegre. Emissão de parecer de alerta no atingimento de metas fiscais. O 12.548.2015. Também em relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de Nova Venécia. Emissão de parecer de alerta. Ultrapassado o limite de gasto pessoal. 12.557.2015. Relatório de resolução orçamentária, Prefeitura Municipal de Iconha. Também em parecer de alerta no atingimento de metas fiscais. Arquivo-se em seguida. Processo 12.561.2015. Relatório de resolução orçamentária, Prefeitura Municipal de Mimoso. Também emissão de parecer de alerta no atingimento de metas fiscais. Processo 15.10.2017. Auditoria Especial, Engenharia, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco. Acompanho o entendimento técnico. Parecer da lábua do eminente procurador-geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio. Também pelo não conhecimento e arquivamento. Processo 44.10.2016.2015. Câmara Municipal de Alegre. Acompanho o entendimento técnico. Parecer ministerial da lábua do eminente procurador-geral, Dr. Luciano Vieira. Por reconhecer a ilegitimidade do solicitante. E arquivar. Não conhecer o processo. Iremos proclamar o resultado e fazer... Proclamando o resultado 10.158.2015. Arquivamento. 29.95.2013. E 27.94.2014. Ambos mantidos em pauta em face de sustentação oral. De solicitação de sustentação oral. 3.82.2015. Processo extinto. Sem resolução de mérito. Em face da incompetência deste tribunal para julgar. Emeter cópias do TCU e arquivar. Processo 12.496.2015. Representação. Não conhecer. Arquivar. Processo 21.55.2012. Adiado ainda nesta sessão. Processo 15.10.2007. Perdão. 12.54.2015. Emissão de parecer de alerta. Também. 12.54.2015. 12.54.2015. 12.55.2015. 12.55.2015. 12.55.7.2015. 12.56.1.2015. Todos emissão de parecer de alerta. Processo 15.10.2007. Não conhecer. Arquivamento. Todos os pareceres de alerta. Também. Arquivamento em seguida. E o processo 44.86.2015. Não conhecer. Arquivar. Eu vou passar a palavra agora ao conselheiro Zendão Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Processo 28.81.2014. Fundo Municipal de Educação de Iguaçu. E a pressão de contas anual. Exercício 2013. Acompanho do Ministério Público de Contas e Corpo TEC. Voto pela regularidade das contas. Apresentado pela senhora Maria Márcia Rocha Cousa Teixeira. Arquive-se. Processo 33.50.2014. Prefeitura Municipal de Constituição da Barra. A pressão de contas anual. Exercício 2013. O ordenador responsável. Prefeito Jorge Donati. Tendo em vista que o responsável foi regularmente notificado e citado. E não atendeu aos termos de notificação número 27.08.2014. E 16.35.2015. Nem ao termo de citação número 366.2015. Estando jurisdicionada inadimplente com relação ao envio da prestação de contas anual. Referente ao exercício 2013. Voto com base no exercício 4.9 do artigo 135 da Lei nº 621.2012. Pela aplicação de multa ao senhor Jorge Donati. No valor de R$ 2.000.00. Correspondente ao percentual de 2% estabelecido pelo exercício do artigo 389 do regimento. Voto ainda pela renovação da notificação ao responsável. Para que no prazo de 20 dias encaminhe esta acordo de contas, a pressão de contas anual. Processo 29.55. 2013. É uma sustentação oral. Ah, está aqui. Então, senhor presidente, vou ler aqui o relatório. A pressão de contas anual da Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, exercício 2012. Responsável Miguel Lourenço da Costa. Trata-se de expressão de contas anual do município de Divino São Lourenço, referente ao exercício 2012, sobre a responsabilidade do senhor Miguel Lourenço da Costa, prefeito municipal, no exercício em análise. Após os termos regulares do processo, a quinta secretaria, após análise dos documentos e das justificativas apresentadas pelo responsável, através da instituição contábil conclusiva, 10 de 2014, considerou que as justificativas e documentos apresentados pelo senhor Miguel Lourenço não foram suficientes para suprimir os indicativos de irregularidade, quais sejam. Aplicação deficitária em manutenção e desenvolvimento do ensino base normativa, art. 212 da Constituição de 88. Ele aplicou 24.31. obrigação de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para seu pagamento. Por esse motivo, opinou pela rejeição da prestação de contas a horas analisadas. No mesmo sentido, se manifestou o NEC, Estudo Técnico em Análise Conclusiva, através da instituição TEC Conclusiva, e o Ministério Público de Contas. Tendo em vista o pedido de realização de estudo na saúde, eu vou falar a vossa excelência. Solicito a secretaria que realize o pregão. Quantas presentes? Doutor Altamiro Tadeu Frantino. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o advogado Altamiro Tadeu Frantino, sobreiro, pelo prazo de 15 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, representantes do Ministério Público, serventuários, meu bom dia a todos. Trato-se os autos, como muito bem relatado pelo relator, de uma prestação de contas do senhor Miguel Lourenço da Costa, referente ao exercício financeiro de 2012. Basicamente, a sustentação oral é simples, ela é sucinta e pede a juntada de uma documentação e também alguns esclarecimentos escritos que teriam o condão de sanar os dois apontamentos de irregularidade suscitados pela área técnica. A primeira discussão, levantada pela área técnica, refere-se a uma suposta realização de despesas nos últimos dois quadrimestres, sem disponibilidade financeira em caixa, que supostamente estaria violando o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A defesa traz um material esclarecedor. Primeiro que a legislação, no entender da defesa e contrário ao entendimento da área técnica, é parte do pressuposto que, para ocorrer essa violação, há necessidade de ter os requisitos cumulativos. Primeiro, de que a despesa efetivamente tenha sido contraída nos últimos dois quadrimestres. E, segundo, que haja insuficiência de disponibilidade financeira. Então, para fulminar de vez o argumento da área técnica, a defesa faz questão de trazer os três elementos que teriam o condão de esclarecer. Quais são esses três elementos? Primeiro, o que a área técnica questiona como sendo as despesas realizadas teria sido a construção de uma unidade básica de saúde. Nós estamos aqui juntando a cópia do contrato, que foi firmado no dia 20 de 3 de 2012, ou seja, não se trata de uma despesa realizada nos últimos dois quadrimestres. O outro questionamento suscitado pela área técnica é a construção de uma quadra poliesportiva, onde o contrato foi firmado no dia 20 de 1 de 2012. E, por fim, um calçamento, onde a obra foi firmada no dia 3 de 12 de 2012. Portanto, as três inconsistências suscitadas pela área técnica como sendo despesas realizadas, contraídas nos últimos dois quadrimestres, nós estamos trazendo uma documentação comprobatória que demonstra claramente que elas não foram contraídas nos últimos dois quadrimestres. Por quê? O momento de se contrair a despesa é no momento da efetivação do contrato, e não na data do empenho, muito menos em qualquer outro elemento que possa ser considerado como tem sido considerado pela área técnica na sua instrução técnica conclusiva. Dessa forma, nós afastamos o primeiro requisito exigido pela lei, que seria, supostamente, a realização de despesas nos últimos dois quadrimestres sem insuficiência de saldo em caixa. O outro ponto que ainda merece ser destacado, para refutar ainda mais os argumentos da área técnica, é que essas obras aqui questionadas tratam-se de convênios, e convênios onde o ente não havia repassado o dinheiro, ou seja, era uma obra, um com o Ministério, com o Governo Federal, e o outro com o Governo do Estado. Essa suposta falta de disponibilidade financeira refere-se ao fato de que o ente responsável para efetuar o pagamento era tanto o Governo Federal como o Governo do Estado, e nós estamos aqui demonstrando que não se tratava, então, de uma contração de despesas sem insuficiência de caixa. Na verdade, estava-se a aguardar o repasse do convênio que foi atrasado, tanto pelo Governo Federal quanto pelo Governo Estadual. Nesse entender, a defesa entende que, com os elementos trazidos e com as considerações que estão sendo externadas, tem-se o condão de afastar a irregularidade suscitada pela área técnica. Nós entendemos que a data máxima venda é que a documentação trazida e os argumentos aqui exposados na peça escrita que será entregue, ela tem o condão de afastar a suposta violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O outro item, e último item suscitado pela área técnica, refere-se a uma suposta não aplicação, uma aplicação deficitária dos gastos com educação, porque, ao invés de ter esse gasto, o percentual de 25% exigido condicionalmente, foi gasto o percentual de 24,31%. Nós entendemos, e aqui questionamos, que a base de cálculo utilizada pela área técnica deixou de considerar elementos importantes para o conto do percentual. No entender da área técnica, a diferença, a menor aplicada, seria um total de 70.872,72 centavos. Nós entendemos que a área técnica deixou de fazer o conto do valor de 96.430,59, valores superiores aos 70.000, alegado como sendo deficitário, a menor. Então, nós estamos trazendo esses elementos para demonstrar que a base de cálculo utilizada pela área técnica foi equivocada, ou seja, ele usou, sim, acima dos 25%. E, na pior das hipóteses, caso a área técnica, quando dá a análise dos elementos aqui trazidos, entenda que, mesmo assim, não há que se falar em aplicação superior ao percentual de 25%, nós estamos trazendo aqui, senhor relator, porque esse ano de 2012, quando se fala em crise financeira, às vezes comenta-se muito nos jornais que os municípios de Vitória, da Grande Vitória, perderam 50, 60, 70 milhões no orçamento. Quando se trata num município, com a peculiaridade de Divino São Lourenço, 70 mil reais na sua queda de arrecadação faz um estrago no orçamento, porque é um município cuja arrecadação ultrapassa em pouco a cifra de um milhão por mês. Então, assim, diante de todos esses elementos, das peculiaridades que constam dos autos que nós estamos trazendo aqui, no pior do cenário, caso o argumento suscitado pela defesa e aqui trazido não seja acolhido, nós estamos trazendo alguns julgados aqui do próprio Tribunal de Contas que têm entendido, no sentido do caso concreto, quando visto que, apesar de não ter alcançado o percentual de 25%, mas quando esse valor é muito próximo aos 25%, tem-se entendido pela proporcionalidade, pela razoabilidade, e principalmente pela questão da insignificância, no sentido de se recomendar a aprovação com ressalva. É um entendimento que já tem sido consolidado aqui por esta Corte. Eu cito aqui o recente julgado do próprio plenário, que foi o TC 1959, de 2009, referente ao município da Serra, onde esses princípios foram aplicados, e nós entendemos que aqui o caso dos autos também seria um caso que, se o argumento não seja acolhido, seria o caso de utilizar esses mesmos princípios. E, em diante dessas razões, que são apenas as duas irregularidades suscitadas pela área técnica, nós entendemos que elas restam devidamente afastadas, devendo ir ao pleito da defesa que esta Corte e esta Câmara imitam a sua recomendação, por parecer prévio, no sentido de que as contas sejam aprovadas, mesmo que com ressalvas. Eram essas as considerações, com base na Lei Complementar 621, 2012, no artigo 80, que fala, no caso do inciso 2, que fala, pela aprovação com ressalvas quando ficar caracterizada em propriedade ou qualquer outra falta de natureza formal da qual não resulte dano ao erário. É o caso dos autos, não há que se falar em dano, não há que se falar em mácula, não há que se falar em prejuízo à administração, em prejuízo ao erário público, as contas estão repletas de lisura, não há nenhuma mácula que pudesse ensejar a ela o condão pelo parecer, pela rejeição. São essas considerações, senhor relator. Eu requeiro a juntada dessa documentação escrita e também do memorial que nós fizemos, no sentido de que possa ser encartado aos autos para que possa auxiliar quando do eventual julgamento. Essas são as considerações da defesa. Muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro Zé Antônio Pimentel. Eu vou solicitar a juntada e encaminhando a área técnica, depois devolvo o meu gabinete. Processo 33-60-2014, Prefeitura Municipal de Vila Valério, prestação de contas anuais, exercício de 2013. Acompanhando o Ministério Público de Contas e Corpo Técnico, voto no sentido de que seja emitido o parecer prévio, recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação das contas de responsabilidade do senhor Luzmar Melk, Prefeito Municipal de Vila Valério, relativo ao exercício de 2013. Arquivos após o transjulgado. Vou solicitar o adiamento do processo 2598-2010, 8984, retirar de pauta. Processo 8704-2014, representação, Prefeitura Municipal de Constituição da Barra. Datos presencial de representação proposta pela Sociedade Empresária SRM, Comércio e Serviço Limitada, relatamos supostas irregularidades ocorrendo no pregão presencial para registro de preço 067-2014. Analisando os argumentos da representante, o documento acostado aos autos e às considerações feitas pela Eletex, não vislumbramos a ocorrência das irregularidades apontadas pelos motivos colacionados na MTP 28-2015. Diário do expulso, acompanhando integralmente o entendimento técnico-ministerial, considerando as razões acima elencadas, tendo em vista que é a legislação que rege a matéria, voto com base no artigo 95 da Lei nº 621-2012, pela improcedência da presente representação. Após o transjulgado, arquive-se. Processo 12.975-2015. Aparecer de alerta à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. Processo 13.138-2015. Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. Aparecer de alerta ao senhor Antônio Lidinei Gó, Prefeito Municipal. Processo 12.959-2015. Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. Novamente, mais um parecer de alerta. Processo 12.961-2015. Prefeitura Municipal de Domingos Martins. Parecer de alerta ao prefeito Luiz Carlos Presotti Rocha. Processo 12.965-2015. Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. Antônio Lidinei, Prefeito Municipal. Parecer de alerta. Processo 12.968-2015. Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha. Prefeito Henrique Zanotelli de Vargas. Parecer de alerta. Prefeitura Municipal de Vila Valério. Prefeito Luiz Mar Melch. Parecer de alerta. E, por fim, o processo 36.15-2012. Prefeitura Municipal de Fundão. Tomar de conta especial. Maria Dulce Soares. Prefeito Municipal. Trato dos presentes autos de tomada de contas especial é instaurado na Prefeitura Municipal de Fundão, conforme a decisão TC 2572-2012. Após regulares trâmites, inclusive, de lações de prazo para a realização da tomada de contas, conclui a área técnica que o processo de tomada de contas especial levado a efeito pelo ente municipal ainda não foi finalizado, visto que não se encontra nos auto-evidências do ressarcimento ao erário dos danos ocorridos com o abastecimento indevido de veículo, conforme identificado pela comissão. Assim, opina pelo indeferimento da nova dilação de prazo solicitada, visto que a instauração da tomada de contas pela municipalidade ocorreu em 6 de julho de 2012, sob o fato ocorrido no exercício de 2009, o que demonstra que o prazo suficiente para a conclusão dos trabalhos já se excedeu, sugerindo a aplicação de multa e a expedição de nova notificação à responsável. Portanto, faço a expulsa, acompanho na área técnica, MTP 370-2015, voto pela aplicação de multa da senhora Maria Dulce, Prefeito Municipal de Fundão, valor de R$ 1.000. Voto ainda pela renovação da notificação à responsável Maria Dulce, para que, no prazo de 20 dias, encaminhe esta cor de conta à conclusão do trabalho conforme determina a instituição normativa nº 32 de 2014, contendo o montante efetivamente ressarcido, bem como a indicação dos responsáveis pelo dano e valor sob pena de reincidência em culminação de nova multa, conforme disposto da lei orgânica do Tribunal. Que sejam os processos 3.381 de 2012 e 6157 de 2012, provenientes da Prefeitura do Municipal de Fundão, desapensados dos presentes autos e devolvidos à origem. É somente, Sr. Presidente. Iremos proclamar o resultado. Muito bem. Processo 2881-2014, contas regulares, quitação, arquivamento após o trânsito. Processo 3350-2014, multa R$ 2.000, reiterar a notificação 20 dias. Processo 2955-2013, retirada de pauta em face da sustentação oral, encaminhamento à área técnica para manifestação. Processo 3360-2014, emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, após o trânsito do arquivo. Processo 2598-2010, adiado. Processo 89-84-2014, retirada de pauta. Processo 87-04-2014, em procedência da ciência e arquivamento. Processo 2975-2015, 13138-2015, 12959-2015, 12961-2015, 12965-2015, 12968-2015, 12971-2015. Processo 3014-2015, 1296-2015, emissão de parecer de alerta. Processo 3615-2015, 1296-2015, multa R$ 1.000, notificação 20 dias, desapensação dos processos, devolvendo à origem. Adiado à pauta do conselheiro Sérgio Borges, antes de passar ao conselheiro Lovati, eu vou relatar o processo 2155-2012. Trata-se os autos, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde, São José do Calçado, referente ao CIS-2011, sobre a responsabilidade do Sr. Antônio Coimbra de Almeida. Após remessa de documentação supracitada, solicitada a remessa complementar, folha 217, por tratar de peça de envio obrigatório, foi sugerida a sua juntada conforme a manifestação da 4ª Controladoria Técnica. O Sr. Antônio Coimbra de Almeida protocoliza, 17 de 12, solicitação de cópia da referência de prestação de contas no sentido de realizar acertos contábeis pertinentes ao exercício em questão. A solicitação foi negada de plano e observância às normas da contabilidade e resolução do Conselho Federal, que não admite registros extemporâneos. Ato contínuo, a 4ª Controladoria Técnica, elaborou o relatório técnico contábil, 64 de 2013, ressaltando os seguintes aspectos e indícios de irregularidades. As contas do exercício anterior, 2010, foram julgadas regulares, conforme a decisão 393 de 2012. A prestação de contas foi protocolizada tempestivamente, devidamente assinada pelo Sr. Antônio Coimbra e pelo contabilista Eduardo Brum Mosquera. A lei municipal de 15 de dezembro de 2010 fixou a despesa do fundo em R$ 5.824.882,50, apesar de ter de ser verificada a abertura e anulação de créditos adicionais suplementares na ordem de R$ 2.872.307,45, e o balanço orçamentário evidenciou a despesa autorizada de R$ 7.216.712,50. Considerando o ativo financeiro da ordem de R$ 2.212.000,00, e um passivo financeiro da ordem de R$ 3.377.000,00, restou constatado um déficit da ordem de R$ 125.598,00. Indícios de irregularidade. Divergência no total da despesa autorizada para o exercício financeiro, demonstrativo contábil divergindo com relação ao saldo financeiro disponível para o exercício seguinte, saldo bancário evidenciado no termo de verificação divergindo dos extratos bancários apresentados, saldo apurado na conta no xarivado também divergindo do balanço, saldo apurado na conta de restos a pagar, divergindo do encontrado no balanço patrimonial, saldo apurado na conta ativo real líquido, divergindo do demonstrado no balanço. Sendo assim, com relação ao aspecto contábil, faça supostas irregularidades, sugeriu a citação. Após manifestação do interessado, instituição contábil conclusiva, 114 de 2013, opina que sejam julgadas irregulares a prestação de contas. O NEC, da mesma forma, se manifestou, ressalvando apenas que o contador não deveria figurar no polo passivo. Portanto, sugeriu a extinção do processo sem solução de mérito em relação ao senhor Eduardo Bruno Mosqueira, que era o contador, e julgando irregulares as contas do senhor Antônio Coimbra de Almeida, sugerindo a aplicação de multa. Ministério Público de Contas, a palavra do eminente procurador do Luciano Vieira, anuiu a manifestação técnica. Em sede de sustentação oral, o advogado do interessado enfatiza em sua exposição, será breve e simples, baseada em duas premissas, que o tribunal aceitou em decisões anteriores a substituição de peças contáveis, que o indeferimento desse pedido não está previsto no regimento interno do TCE e que uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade não pode ser utilizada como justificativa para a reprovação de contas de ordenador de despesas. Em face da premissa citada, requer a reforma da decisão, que negou de plano a substituição das peças, considerando que os erros ali apontados são meramente formais. Realmente, o Tribunal de Contas tem revisto suas decisões e deixado de permitir a substituição de peças contáveis em observância às normas de contabilidade e às resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Este realmente me parece um caminho sem volta. Entretanto, entendo como plausível que os estornos contábeis sugeridos sejam apreciados pela área técnica com a possibilidade de que a prestação de contas seja aprovada com ressalvo e com a expedição de determinação para que os referidos estornos sejam procedidos em exercícios posteriores, desde que assim seja a avaliação da área técnica após análise. Nesse sentido, estou votando pelo retorno dos autos à área técnica para avaliar se os retornos sugeridos sugerem as inconsistências apresentadas, podendo assim ser implementadas em exercícios posteriores. Há uma divergência e, em face disso, coloco o processo em discussão. Excelência. Pois não. Com a palavra o Conselheiro, perdão, o Procurador Heron Caso Gomes de Oliveira. Segundo a sugestão de V. Exª, as irregularidades que estão sendo constatadas aqui, a meu sentir, poderiam ser corrigidas no exercício seguinte, o estorno, se V. Exª pudesse me esclarecer, não conseguir, desculpe, não conseguir alcançar a decisão de V. Exª. A solicitação de substituição de peças não foi acatada. Nosso tribunal, a própria legislação, nós buscamos a verdade real. O que eu estou sugerindo é que a área técnica analise a documentação apresentada e verifique se é. Se a documentação, porque a área técnica não aceitou a mudança da documentação. Realmente, e nós, a nossa instituição, em um determinado momento, decidiu isso. até porque os gestores, muitas vezes, faziam, cumpriam o prazo e acabavam não enviando a documentação completa. Isso acabava gerando dificuldade na análise e na conclusão final. Eu acho que, como disse no meu voto, esse é um caminho sem volta. Mas, no caso concreto, se a análise da documentação apresentada significar uma mudança do entendimento, me parece que, em busca da verdade real, nós devemos avaliar a documentação que o gestor encaminhou como complementação e não foi aceita. É apenas uma... Eu não estou propondo nem a votação, a regularidade, eu estou dizendo que é possível, desde que a área técnica analise o que o gestor solicitou. Mas, a meu sentir, por uma via transversa, está-se tendo mesmo a mesma consequência, ou seja, a área técnica teria que analisar novamente, novamente não, teriam que analisar documentos contábeis que foram substituídos. Eu destaco porque um fundo, excelência, que movimentou mais de 7 milhões e são os recursos considerados, são os recursos de aplicação vinculada pela Constituição Federal, vinculados à saúde, e, pelo grau de regularidades apresentadas, denota-se uma fragilidade no sistema de controle, total ausência de controle, que está impedindo mesmo a análise das contas. Um importe de mais de 7 milhões de reais o fundo movimentou nesse exercício e, com uma base de contabilidade muito frágil, eu acho que nós estamos abrindo um precedente, ou seja, por uma via transversa, nós vamos chegar ao mesmo resultado, ou seja, permitir que novos documentos sejam trazidos e sejam reavaliados. Numa crítica sempre que eu faço em relação aos gestores, que é se defenderem dos apontamentos da área técnica, se defendem inicialmente da ITI, aí nós temos uma ITC, se defendem dos argumentos da ITC, se não conseguiu vencer ainda, vamos para a sustentação oral, ou seja, os mesmos fatos são revolvidos pela mesma área técnica diversas vezes. Isso que eu acho que nós temos que evitar e buscar a profissionalização da administração pública. Nós não podemos aceitar mais com o fundo que movimenta 7 milhões de reais a presente e a prestação de contas de forma, ao meu sentir, precária e que não forneça a real situação do Fundo Municipal de Saúde. Esse é só o meu temor que nós tenhamos, de uma maneira transversa, fazendo com que a área técnica aceite novos documentos, abrindo precedentes para futuros pleitos nesse mesmo sentido. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Permanece sem discussão? Presidente. Conselheiro Lovati. Eu gostaria de um esclarecimento em relação a essa movimentação. Eu fiz a leitura da Instrução Técnica Conclusiva e realmente ali demonstra que a fragilidade do controle informatizado e também da análise feita pelo contador que acabou depois se confirmando nas justificativas apresentadas, onde tanto o gestor quanto o contador falam em erro cometido pelo sistema de controle informatizado desse fundo. Na análise da área técnica, sempre é colocado que a da impossibilidade de fazer essa substituição dessas peças contábeis na medida que o sistema contábil é integrado. E integrado também no sistema de contas da própria prefeitura. Então, na prestação de contas da prefeitura vai ter um reflexo dessa prestação de contas. de contas ao mesmo tempo vossa excelência traz uma situação que envolve se essa documentação trazida, se ela for suficiente para sanear aquelas informações, essas irregularidades que em princípio seriam graves de divergência entre o total de despesa autorizada e aquela realizada, que poderia ter um impacto fiscal lá no município, ela ficaria insubsistente na medida que houve só um erro material em relação a essa contabilização. A área técnica sinaliza aqui na instrução técnica conclusiva que esses ajustes teriam que ser feitos em eles existindo, obviamente, eles teriam que ser feitos no exercício anterior para não haver um conflito de informações contáveis. Eu entendo que esse é o posicionamento de vossa excelência, quer dizer, devolver a área técnica, ele faz uma avaliação se essas informações que estão nos autos realmente são decorrentes desse erro e ela instruiria como que ele faria a contabilização já no exercício seguinte, seguindo esses normativos internos que já estão consolidados na corte. É esse o posicionamento de vossa excelência? É esse o posicionamento. Sim. Então, estou satisfeito. Permanece em discussão. Em votação. Como vota o conselheiro Zé Antônio Pimentel. Com o relator. Como vota o conselheiro Lovati. Acompanhe o relator. Proclamando o resultado, encaminhamento à área técnica para análise encaminhada posteriormente ao Ministério Público e ao gabinete do relator. Com a palavra, conselheiro Lovati. Sr. Presidente, senhoras e senhores, passo a relatar o processo 50-61-2015, é uma omissão de remessa de prestação de contas bimestral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Itarana, saneada, omissão, arquivar. Processo 26-96-2014, Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva, prestação de contas anual, exercício 2013, responsável, Daniela da Silva Souza, acompanhando as manifestações da área técnica e do Ministério Público, por julgar, regular com ressalva a prestação de contas anual e dando quitação responsável com determinação à atual gestora para que adote as medidas administrativas a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso. O processo 32-66-2014 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, Prestação de Contas Anual, exercício 2013, responsável, Osvaldo Gúmero, acompanhando a área técnica e o Ministério Público, considerar regular a prestação de contas, dando quitação ao responsável após arquivar. Os processos seguintes são atos de pessoal, admissões na Auditoria Geral do Estado, todas com voto pelo registro. Interessado, Sheila da Silva, Aguiar Taquete, Juliana Mendes, Roudi Calimã, Eduardo Luiz Santos Lerubac, Fabrício Secato Borgo, Juliana Zanotti Epifânio, Isabela Carvalho Freire de Amorim, Frederico Pinto de Souza, Cláudio Vivas Neto, Edilson Paulo de Souza, Tatiana Colnagui Lima Tomás e Henrique Rodrigo Fasbender de Rezende. Ainda admissões, agora na Câmara de Barra de São Francisco, de Josimar Martins Ferreira, registro, no Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural. Essas admissões, todas pelo registro, Felipe Gonzaga Maia, Bruno Pela, Wesley Zambon da Silva, Gustavo Ferreira Mulan. Processo, Prefeitura Municipal de Vitória, admissão de Isaura Navarro Oliveira, devolver a origem, processo de aposentadorias do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, com voto pelo registro, tornando parcialmente substante a decisão anterior, Maria Rosa Rocha e Denise Cristina Penhalves Pim Calabres. Ainda de Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, voto pelo registro, aposentadoria de Dolores, Mite Gasparini e de Márcia Nascimento Paiva, esta tornando parcialmente substante a decisão anterior. Ainda do Instituto de Previdência do Estado, voto pelo registro, interessados, Eleomar Silva Freire, Elisaúde Calatrone, Luzia Depolo, Maria de Fátima Meiriz Moreira, Lenira de Oliveira Calimã, Lauro Correia, Jorge Wilson Neves Gomes e Marli da Silva Rodrigues Almeida. No Instituto de Previdência e Servidores do Município da Serra, aposentadoria de Maria Célia Silva, registro, tornando parcialmente a decisão anterior. Na Prefeitura de Viana, aposentadoria de Derotilde, do Vale Meneghel, registro. No Instituto de Previdência de Cachoeira do Itapemirim, Geraldo Santana, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, aposentadoria de Maria Joana Angélica Tedesco, o caso de extensão de cargo horário, que já está consolidado pelo registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Paulo Salim Arias, registro. Também como registro, Felício Mantuan Brito, Alzira Ferreira da Costa, Marisa Maria da Costa Machado, Rosemary Santana Gonçalves, Regiane Maria Cavalcante Nascimento, Maria das Graças de Souza Matos, Maria Lúcia Costa Reis e Elisabeth de Souza Paula Estelle Rodrigues. No Instituto de Previdência Servidores do Município de Fundão, aposentadoria de Elisabeth Souza Mandelli, registro. No Instituto de Previdência Servidores do Município de Linhares, aposentadoria de Luzia Hermínia Pensotti Vieira, registro. No Instituto de Previdência Servidores do Município de Vitória, aposentadoria de Maria de Lourdes Vieira, retificação da proposta de voto que fundamentou a decisão TC 076-2015, para constar a idade, bem como o tempo de contribuição. No Instituto de Previdência da Previdência de Aracruz, aposentadoria de Neuza Maria Soeiro, registro. Ainda em Aracruz, pelo registro, aposentadoria de Adilza Soeiro da Costa e Ivanildi Freire. O processo 82-27, ou melhor, 827-2013, da prefeitura de Iconha, aposentador José Zeperino, Zandome Neck Sandrini, Aratec, sugere o registro, Ministério Público, negar registro. Essa divergência está relacionada ao alcance da... Desculpe. Cuidam os presentes altos da aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao tempo de contribuição procedente do Instituto de Previdência de Servidores do Público do município de Iconha. O interessado, José Zeperino Zandome Neck Sandrini, ocupou o cargo de operador de máquinas do quadro da prefeitura de Iconha e foi aposentado com base na portaria 389-2012 e com vigência a partir de 1º de dezembro de 2012. Submitida à 7ª Secretaria de Controle Externo, esta verificou o atendimento às condições necessárias para a concessão do benefício, bem como a regularidade do cálculo dos proventos, sugerindo, assim, o registro do ato. Discordando dessa posição, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela denegação do registro do ato, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo após o advento da Emenda Constitucional nº 70, de 2012, adotou o entendimento de que tal metodologia não se aplica nas aposentadorias por invalidez permanente oriunda de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesse caso, deverão ser integrais, citando alguns julgados da ilustre corte em manifestação constante às folhas 92 a 93 desses autos. Por tal motivo, determinei que os autos seguissem diligência ao órgão de origem para fins de manifestação em relação à questão suscitada pelo Ministério Público. Em cumprimento à diligência, o presidente do Instituto de Previdência Local se manifestou confirmando o correto procedimento adotado por aquele ente na fixação dos proventos. Em síntese, diz que a data de ingresso do servidor no serviço público ocorreu em 4 de agosto de 2008, em data anterior à emenda 41, publicada em 31 de 12 de 2003, que inseriu a questão da média aritmética simples das maiores remunerações para a concessão de benefícios de aposentadoria aos servidores admitidos após tal advento. E mais, observou que, em relação ao julgado citado nos presentes autos, não está identificada a data de ingresso do recorrente no serviço público e a decisão do Superior Tribunal a ser do tema, não tem efeito erga homens. Reexaminando os autos, a sétima Secretaria de Controle Externo reiterou a proposição pela regularidade do feito com fulcro no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1, da Constituição da República, sugerindo o registro do ato. Por sua vez, o doutor, o Ministério Público, ratifica sua manifestação, opinando pela denegação do registro, dessa vez, trazendo a baila o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a transcrever fragmentos do voto do ministro relator no julgamento do Recurso Extraordinário nº 653-084, do Rio Grande do Sul. Vou fazer uma pequena explanação para não ficar de volta. Essa situação está relacionada à interpretação na Constituição Federal, que ela fixa, com a redação dada pela Emenda 41, ela ficou com o seguinte texto, seria concedida a aposentadoria por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de assistente de serviço, molesta profissional ou doença contagiosa ou incurável, na forma da lei. Qual foi... qual era o entendimento que tem nos tribunais superiores acerca dessa matéria? Que a regra geral seria proventos proporcionais, exceto nos casos da invalidez decorrente de doença grave ou de acidente de trabalho. Então, nesse caso, os tribunais estavam entendendo, inclusive até o Tribunal de Justiça do Estado, de que deveria se aplicar a integralidade, porque era uma exceção. Com o advento da Emenda 70, ela veio disciplinar esse tema. Então, criou-se uma divergência. Mantinha-se aquele entendimento jurisprudencial, inclusive contrário às normas da Previdência Social, a que os institutos estão vinculados, ou aplica-se a Emenda 70, que fixa uma nova regra. O que acabou gerando isso? Os próprios tribunais, e no caso do Supremo Tribunal, acabou sendo confrontado pela situação. E o que acabou acontecendo? Tem um voto do ministro Dias Toffoli em que é acolhida a atribuição de repercussão geral sobre esse tema. Então, publicado em 20 de 11 de 2014, ele diz o seguinte, a Emenda. Direito constitucional, direito administrativo, aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Concessão com base no artigo 40, parágrafos 1º a 3º da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda 41. Exegese dos artigos 1º e 2º da Emenda Constitucional 70-2012, direitos a proventos integrais, discussão acerca do alcance das referidas normas constitucionais, matéria passível de se repetirem inúmeros processos de repercutir na esfera de interesse de inúmeros servidores aposentados, presença de repercussão geral. Então, com base nela, eu não estou me filiando nem à área técnica, nem ao Ministério Público, e estou determinando com base no artigo 543B do Código de Processo Civil, que prevê que, no caso desses incidentes de repercussão geral, o processo teria que ficar sobrestado na origem. Então, o voto é por determinar o sobrestamento do feito na origem e aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Que, ao final e ao cabo, irá decidir se a Emenda 70 é constitucional ou não. Não, depende da validade dela, se ela se aplicaria aos casos anteriores a 2004 ou posteriores. Então, existe realmente uma dúvida em relação a isso. Eu vou lhes confessar que eu não sei, eu não consegui ainda firmar o entendimento se aplicaria ou não. Então, nesse caso... As duas argumentações têm fundamento. Tem fundamento robusto. Então, o caso ali... Vossa Excelência propõe sobrestar e aguardar a decisão do Supremo. Em face da divergência, eu coloco o processo em discussão. Em votação, como voto com o senhor José Antônio Pimentel, com o relator. Também acompanho, senhor Excelência. Então, prosseguindo, ainda, o processo de pensão do Instituto de Previdência e do Servidor do Estado, interessado Lindauro, a Maria Silva de Jesus Nascimento, o registro, no Instituto de Previdência do Servidor do município de Vitória, pensão de Maria Marlene de Almeida Paiva que a Pimentel registra. Conselheiro, eu acho que vou estar impedido nesse processo, porque precisa até conhecer, porque ela é Almeida Pimentel, eu sou Almeida Pimentel, então, de repente, eu... Pimentel de Paiva, então, Paiva deve ser do marido dela, não é? Então, eu adio, que aí deixa na próxima. Não, você abre para mim ali, curiosidade, só curiosidade, porque ali, de onde que ela é aí? É, mas não vai ter muita... Tem, não, muita coisa... É de Vitória, né? Vitória, né? Ah, não, pode tocar, porque eu nunca ouvi falar. Entendeu? Pode ter impedido, não. Então, pode manter, né? Então, prosseguindo, por fim, a reforma de Jefferson Rocha de Andrade também registra. É só. Proclamando o resultado, processo 5061-2015, coincidência, né? Almeida Pimentel. Arquivamento. Processo 2696-2014, regular com ressalva, quitação, determinação, arquivamento. Processo 3266-2014, contas regulares, quitação, arquivamento. Os demais processos pessoal proclamam o resultado na forma relatada por sua excelência, conselheiro Cota Lovati. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Senhor presidente, eu acho que o senhor deveria fazer o registro e convidar os demais para a sua posse amanhã, às 16 horas. Feito o convite pelo conselheiro Zé Antônio Pimentel, nada mais havendo, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada dia 16 de dezembro, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão. Tchau. 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 Tchau.